7 vezes o 7 é igual a 49, 50 tira 49, que é igual a 1. Aí a gente pode fazer o seguinte, apaga já que é bem tudo curto, que só coloca 1. É pessoal, então é isso. Com 1, não dá para dividir por 7, e a gente não precisa colocar mais casa após a vírgula, porque a gente já colocou vírgula aqui, então o que a gente faz? Coloca mais 1, por 0. Agora 10 dividido por 7, seria 1, aí aqui ficaria 1. 1 vezes 7, 7, menos, vai dar 3. Meu Deus, a conta aqui vai embora, hein? Apaga, deixa só o 3 aqui, certo? Não precisa colocar casa após a vírgula. Isso aqui é após a vírgula, pessoal, a conta já morreu, beleza? Morreu aqui nos 50, mas você pode continuar. Pode colocar o 30, enfim, é isso. A conta depois da vírgula aqui já ia ter matado. Senão aqui eu vou embora e não vai ter mais, não vai ter tanta graça.